Fala pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui nesse vídeo está ensinando como vocês podem fazer o processo para ativar ou desativar a velocidade da bateria aqui no seu Samsung Galaxy A21s Para você fazer esse processo, primeiramente você vem clica aqui nas suas configurações você vai descer um pouco e vai procurar pela área que fala sobre bateria tá? Está bem aqui ó, assistência do aparelho e bateria clica em assistência do aparelho e bateria você vem na opção de bateria e você vai descer até o final onde você vai encontrar que é a opção de exibir porcentagem da bateria você pode ver que essa função está ativada então quer dizer que a porcentagem está aparecendo ali em cima como vocês estão vendo se eu clicar para desativar a porcentagem não vai estar mais aparecendo então é dessa forma que você pode fazer o processo tanto para ativar quanto para desativar a porcentagem da bateria você vem e clica aqui caso você queira ativar ou clica caso você queira desativar é só em um canto só tá bom? ó, dessa forma está ativada, dessa forma está desativada eu vou deixar ativado porque eu gosto de acompanhar a porcentagem da bateria você pode preferir com ela desativada mas eu prefiro ela ativada e vou estar deixando dessa forma mas fica de você como você quer, tá bom? mas o vídeo é basicamente isso eu vou tirar esse vídeo por aqui até a próxima, valeu e tchau pessoal Tchau, tchau tchau